Música Música Um amigo que vai, não é o meu coração, um amigo que vai, um amigo que vai, um amigo que vai, um amigo que vai, um amigo que vai. Um amigo que vai, 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 um amigo que Quem vem Cê vai ter Cê é tão longe Um amigo Quem vai Isso não se renda Sobre Tanto que vai